Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vou fazer um bolo de fubá com milho. Como a criança que vai comer é intolerante à lactose, eu vou pôr leite de coco, 200 ml. Eu vou usar uma xícara de floco de cuscuzo, uma de fubá e uma de farinha. Aqui eu coloquei três ovos e vou colocar uma xícara e meia de açúcar. Isso aqui é de 240 ml gramas, né? Aí eu vou pôr uma e meia dessa. Uma e meia. 180 ml de óleo. 180 ml de óleo. A pitada de sal aqui. Uma latinha de milho, já escorri a água. O leite de coco. Agora eu vou bater essa mistura aí, bastante. Em torno de dois minutos, por aí. De dois a três minutos. 240 gramas de fubá mimoso. 240 gramas de trigo, faltando um dedo aí, ó. Vai em torno de 230 gramas de trigo. E eu vou peneirar aqui, ó. Vou bater isso aqui agora. Tudo bem batidinho aqui. Bati uns quatro minutinhos aqui. Pra umedecer bem. Agora eu aguardo mais uns três minutinhos. Pra colocar o fermento. Margarina, ó. Fermento aqui. Agora eu dou uma leve batidinha. Só despejando a forma agora, gente. Olha que massa bonita. E essa sou eu quem está fazendo a receita. Vocês conhecem? Olha aqui, pessoal. Agora já foi no forno o bolo. Vou esperar assar. O meu forno, ele queimou... O termostato, acho que é. Fica fazendo tititi, igual relógio. Aí ele vai rodando. E agora não tá mais rodando, né? E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Alguém também está precisando fazer a sobrancelha? Deixa eu virar aqui, ó. Que não tá mais fazendo. Brincadeira, gente. Deixa eu desligar aqui. Virar a câmera. Aqui, pessoal. É o termostato aqui, ó. Que ele vai girando. O meu estragou isso daqui. Não fica... Se eu colocar aqui, fica aqui. Ele não vai indo, sabe? Eu tenho que mandar arrumar isso daí. Eu coloquei mais de 200 pra aquecer. E eu tinha esquecido que eu tinha que retornar aqui, ó. 180 aqui. Deixa eu ligar aqui o... A lâmpada aqui. E tá lá. Daqui a pouco eu volto pra mostrar como ficou o resultado. Em média, aí, cada forno é 40 minutos, né? 30, 40 minutos, 35. Dependendo do forno. Aqui não dá nem pra falar quanto tempo eu tenho que marcar pelo relógio ali. Daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado. Finalizado o bolo aqui. Demorou em média 40 minutos, 45 minutos. Aí você coloca uma faquinha. Eu não gosto de garfo. Coloca uma faquinha, ó. Nem fica furinho. Acho que foi aqui que eu coloquei a faquinha, ó. E aí ficou pronto, ó. Agora vamos desenformar esse bolo aqui, ó. Tá bonito, né? Ó. Que bonito. Então, é um bolo de fubá zero lactose aqui, gente. Intolerante à lactose aí, ó. Fica aí a dica. A receita eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu coloco leitura, assim, correndo, ó. A minha fala pra vocês pegarem a receita aí. Deixa eu desenformar aqui. Desenformado aqui, ó. Tá um cheirinho de milho aqui. Olha que bonito. Agora eu vou virar ele aqui e cortar pra vocês verem o bolo. Saiu inteirinho, ó. E assim ficou, ó. Tá bem macio, ó. Proveio, gente. Tá bem úmido, bem gostoso. Bem saboroso aí. Espero vocês terem gostado. Vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, dá joinha. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima dica. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.